Conversa com o meu povo Venha de onde vier Em tempos de justiceiros que emergem para matar em nome de convicções religiosas ou de fabricantes de armas que municiam os diferentes lados em conflito Em época de violência institucionalizada ou enganos vindos de poderosos que burlam a confiança das massas surge uma proclamação que pode soar anacrônica aos ouvidos de muitos A convocação de um jubileu especial O ano da misericórdia Vinda do grande Papa Francisco Para chegar ao coração da humanidade Vale sim falar de perdão e de misericórdia No mundo em que as pessoas só querem exigir os próprios direitos Prontas a processar umas às outras por qualquer expressão inadequada Onde as cercas e os muros se erguem Para defender o próprio espaço E o medo se torna regra da convivência Sim Somos convidados pelo Papa e pela Igreja A nadar contra a correnteza E dizer que existem reservas de bondade E capacidade de reconciliação No coração humano O sonho é de Deus Pois o Senhor É Papa Francisco que diz Tem tanto entusiasmo Fala de alegria Fala de alegria E de uma palavra Sentirei alegria em meu povo O Senhor Pensa naquilo que fará Pensa que Ele Ele próprio Estará na alegria com o seu povo É como se fosse um sonho do Senhor O Senhor sonha Tem os seus sonhos E são sonhos em relação a nós Ah que belo quando nos encontraremos todos juntos Quando nos encontraremos lá Ou quando aquela pessoa caminhará comigo Naquele momento Sentirei alegria Para dar um exemplo que possa nos ajudar Continua o Papa É como se uma moça com seu namorado Ou jovem com sua namorada Pensasse Mas quando estivermos juntos Quando nos casarmos É o sonho de Deus Deus pensa em cada um de nós E pensa de maneira positiva Ele nos quer bem Sonha Pensando em nós Sonha com a alegria Que sentirá conosco Por isso o Senhor Quer nos recriar Fazer com que o nosso coração se renove Recriar este nosso coração Para que a alegria Triunfe Em tempos recentes Em tempos recentes Um país Famoso na sua história A Grécia Tem passado por fases difíceis Quanto a sua economia Em busca de soluções Para as suas dívidas internacionais Pois bem Foram justamente alguns gregos Naquele tempo Não de agora Que se aproximaram Que se aproximaram Um dia dos discípulos De Jesus Pois diziam Que queriam ver Jesus Era a gente de longe Em que podemos vislumbrar A multidão de pessoas Que acorreriam a Ele Durante os séculos futuros Inclusive o nosso século Até que Ele venha Compartilhando o sonho De Deus Expresso pelo Papa De forma tão bonita Queremos ver Muita gente afastada Aproximar-se Encontrando o regaço Acolhedor da Mãe Igreja No qual as pessoas São reconhecidas pelo nome Recebe o carinho Que lhes é devido E são tratadas Com misericórdia Queremos ver Jesus Junto com as pessoas Que perderam a fé Algumas delas Chegaram a este ponto Pela falta de um Testemunho coerente Que as atraísse Outras Se encontram Num emarengado De questões internas A serem sem dúvida Respeitadas Mas que as lançam Num verdadeiro beco Sem saída Não temos receio De dialogar com elas E desejamos empreender Juntos Um caminho de busca Da verdade E a elas dizemos Venham Sonhamos com as pessoas Que se entregaram A revolta com a vida Revolta com seus familiares Revolta com Deus Pensamos naqueles Que se tornaram Intratáveis Afastados De tudo De todos Pessoas jogadas Num canto Morando sozinhas Totalmente isoladas Queremos visitá-las E desejamos Descobrir Irmãos e irmãs Que o façam Conosco Ou em nosso nome O olhar da misericórdia Comece pelos mais distantes Nossas cidades Estão repletas De pessoas assim Jogadas ao próprio destino Encontremos o modo Para dizer-lhes Venham Para a casa Do Pai das misericórdias Abrimos os nossos braços Para os que moram Nas ruas E já são várias gerações Que não sabem O que é uma casa São muitos os mendigos De pão De dinheiro De afeto Que precisam Reencontrar Seu nome E seu lugar Na sociedade Apelo A criatividade De pessoas Grupos Movimentos E pastorais Para que uma nova onda De criatividade Apostólica Encontre caminhos Para chegar A estes irmãos E irmãs Tenhamos todos O espírito Missionário Necessário Para dizer Venham A estas pessoas Descubram O seu espaço No coração Da igreja Os que estão Mergulhados No vício Na tragédia Das drogas De modo especial Os jovens Que carregam Este peso E suas sofridas Famílias Deus nos conceda A graça De oferecer-lhes Espaço De conversão Recuperação Reinserção Social Seja A fazenda Da esperança Ou outras Iniciativas Semelhantes O espaço De acolhimento E de amor Para que venham Este é Também o tempo Para a igreja Ir ao encontro Das famílias Sobretudo As que estão Divididas E vivem Crises Mais graves Nenhuma família Por maiores Que sejam Seus dramas Internos Se sinta Abandonada E rejeitada Pela igreja Cresçam Os esforços Para chegar A elas O carinho Dos cristãos Com o qual São superados Os julgamentos E as pessoas Consigam Dar os passos Que lhes São possíveis E venham Não é difícil Perceber Que o venham Não é feito De comodismo Mas se realiza Na capacidade De ir Missionariamente A todos Os que se encontram Em situações Difíceis O reduzido Elenco Aqui apresentado Pode se multiplicar Transformando-se Numa bela Ladainha De iniciativas A serem tomadas Cada pessoa Se revista Dos dois papéis Você pode ser Atingido Pelo convite Da igreja Ou pode Se sentir Enviado Pela igreja Há lugar Para todos O sonho De Deus Expresso De forma Magnífica No quinto Domingo Da quaresma Que celebramos De hoje Para amanhã Soa assim Belíssimo Trecho Do profeta Jeremias Esta é a aliança Que farei Com a casa De Israel A partir Daquele dia Oráculo Do Senhor Colocarei a minha lei No seu coração Vou gravá-la Em seu coração Serei O seu Deus E eles o meu povo Ninguém mais Precisará ensinar Seu irmão Dizendo-lhe Procura conhecer O Senhor Do menor Ao maior Todos me conhecerão Oráculo Do Senhor Já terei Perdoado Suas culpas De seu pecado Nunca mais Me lembrarei Venham Venham Compartilhar E construir Este sonho Preparando O jubileu Especial Do ano Da misericórdia No qual Também a igreja De Belém Acolherá O décimo Sétimo Congresso Eucarístico Nacional Uma estação Da acolhida E da festa Permaneça Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Estamos terminando Mais uma semana A quaresma A quaresma Vai chegando Ao seu final Falta-nos A quinta Semana Que celebraremos A partir de amanhã No outro domingo Já estaremos Iniciando a Semana Santa O outro Já é O domingo De Ramos E quantas Coisas Bonitas Acontecem Em nossa Vida De igreja Quero fazer-lhe O convite Porque amanhã Dia 23 Ou melhor Segunda-feira Dia 23 Depois de amanhã Nós teremos Às nove Horas Na igreja Do Carmo A reabertura Desta Magnífica Igreja Agora Restaurada O convênio Entre as obras Sociais Da nossa Arquidiocese A Vale O Instituto Do Patrimônio Histórico A preciosidade Do trabalho Que foi feito O envolvimento Da comunidade Que mora Naquela região Ali da cidade Velha Dia 23 Depois de amanhã Nove horas A Santa Missa Solene De reabertura Da igreja Do Carmo E você Que me acompanha Agora Sinta-se Convidado Sinta-se Convidada A participar Desta Reinauguração Reabertura Da igreja Do Carmo Uma verdadeira Joia De arte Sacra Que conta A história Também Da nossa cidade E da vida Religiosa Do nosso povo Mais uma conquista Bonita Da nossa Arquidiocese De Belém No dia 25 Dia em que eu Comemoro Cinco anos De posse Na Arquidiocese De Belém A Santa Missa De Arte Sacra Alessandro Melo Juventude Familiar E daí por diante E temos A Pastoral Vocacional Arquidiocesana Que tem um nome Bonito agora Serviço de Animação Vocacional É cuidar Das nossas Crianças Adolescentes E jovens Para que Descubram A sua vocação Quer dizer O seu espaço Na vida Da igreja Isto é que Realiza a nossa Pastoral Vocacional Arquidiocesana Também chamada De Serviço De Animação Vocacional Segunda pergunta De Dona Regiane Cristina Que é da Comunidade Querigma Até quantas Vezes a pessoa Pode comungar O dia Regiane Muito obrigado Pela sua pergunta A lei da igreja Diz assim Que nós Podemos Repetir A comunhão Quer dizer Você comungou Uma vez Pode comungar Uma segunda Vez Se você Participa Da Santa Missa Por algum motivo Segunda vez Naquela Santa Missa Pergunta agora De José Alessandro Da comunidade Querigma Qual é a diferença Entre as igrejas Mesquitas E ortodoxas Alessandro Você faz a pergunta A respeito De igrejas Ortodoxas Nós temos A igreja Católica A igreja Católica Que é aquela Que nosso senhor Começou Depois aconteceram Por várias Circunstâncias E culpas Recíprocas De um lado De outro Divisões Na igreja Existem Existem Várias Igrejas Que se Chamam Igrejas Ortodoxas E são Aquelas Igrejas Do Oriente Então Por exemplo A igreja Síria Ortodoxa Igreja Greco Greco Ortodoxa Então São igrejas Que tem Os mesmos Sacramentos A mesma Vida Da igreja Católica Mas não Tem a Comunhão Com o sucessor De Pedro Que é o Papa E Existe um Diálogo Muito bonito Digno Entre essas Igrejas Com a Igreja Católica Então Essas são Chamadas Igrejas Ortodoxas Aparecem Por aí Grupos Que começam A usar Esse nome Ortodoxo Mas a gente Precisa estar Bem atento Para ver O que Significa Isso Nós sabemos Que existem Grupos Por aí Que agregam A sua Atividade Esse nome Ortodoxo Por isso Quando você Tiver uma Dúvida É bom Perguntar O padre Da sua Paróquia Ou entrar Em contato Conosco Para explicitar Que tipo De ortodoxo É Este aí Que apareceu Que talvez Tenha suscitado Em você Esta Pergunta Agora a pergunta É de Lorena Carvalho Da comunidade Querigma Eu gostaria De saber Com Dom Alberto Se o pecado Contra o Espírito Santo Não tem perdão Obrigado Lorena Pela sua pergunta Que é recorrente Ela já apareceu Outras vezes Pecado Contra o Espírito Santo É você Ter desespero Da salvação Então você diz Comigo não tem jeito Jesus não pode Me salvar Não pode curar Então quer dizer Eu dizer que Jesus Não pode Me salvar Eu estou dizendo Que eu não quero Receber a graça Por isso chama Pecado contra o Espírito Santo Não que Deus Não queira perdoar Eu que não quero Receber o perdão Outro modo De pecar Contra o Espírito Santo É a chamada Presunção da salvação Quando você diz Eu não preciso De Deus Eu me basto Deus quer Entrar no seu coração Mas se a pessoa Não quer Como que ele vai Entrar Por isso se chama Pecado contra o Espírito Santo Pecado contra o Espírito Santo É quando Jesus expulsa um demônio E alguém diz assim Não, é por obra do demônio Que ele está expulsando Então não reconhece Jesus como aquele Que é vitorioso Contra o mal E contra o demônio Agora responderemos A pergunta de Nazaré Cardoso Da comunidade Querigma Dom Humberto Eu gostaria de saber Qual a diferença Entre padre diocesano E padre religioso Quando nós abrimos Os atos dos apóstolos No capítulo 14 São Paulo em suas viagens Constitui Presbíteros Correspondente Ao que é o padre É claro que Nos primeiros tempos O presbítero E o bispo Essas funções Foram se esclarecendo Pouco a pouco Santo Inácio De Antioquia Ele já fala Do bispo Do presbítero Do diácono Então pouco a pouco Se foi clareando Na vida da igreja O presbítero Que nós chamamos De padre É aquele A quem cabe pregar A palavra de Deus Formar a comunidade Dar os sacramentos No correr dos séculos Apareceu A vida religiosa Homens e mulheres Que queriam viver A pobreza Castidade E obediência Nem todos os religiosos São ordenados padres Alguns São feitos Também sacerdotes A organização Da igreja Hoje É assim Nós temos Os padres Padres diocesanos E temos também Religiosos Que são Além de religiosos Ordenados Padres Essa é a diferença Padres religiosos E diocesanos Os padres Religiosos São aqueles Que se dedicam Também Ao trabalho Sacramental De pregação Da palavra de Deus Na vida Das dioceses E Ou em situações Missionárias Ou de obras Específicas E os diocesanos São os padres Que estão A serviço De cada diocese De cada igreja local E agora E agora a pergunta Da dona Ana Salles Alberto Queria que o senhor Me respondesse É pecado Aposta Em jogos De azar Dona Ana Se a senhora Pensar Pelos frutos Os conhecereis A quantidade De gente Que estragou A sua vida Por causa Do jogo Você desperdicia Dinheiro Tempo Saúde Dignidade Da própria família Você cria Um vício Então quando as pessoas Vão nessa direção Nós não podemos Falar que elas Estão no caminho certo No caminho correto Porque Estão estragando A própria Dignidade Por isso que a igreja Recomenda Que não se entre Nessas histórias Dos jogos de azar Quero mandar O meu abraço Com muito carinho Para a paróquia São Pedro São Paulo No último domingo Eu encerrei A visita pastoral A esta paróquia São Pedro São Paulo Foi uma semana Especial Da graça De Deus Um grande abraço Ao padre Antônio de Pado Ao padre Sebastião Antero A todo o povo Das pastorais Movimentos Comunidades Desta paróquia São Pedro São Paulo E o desejo De que continuem A viver Como uma comunidade unida Deixei várias recomendações Que nesses dias Chegarão também Por escrito Ao paroco Para comunicar Aos seus paroquianos Mas digo-lhes Que ficou Que ficou Uma lembrança Muito positiva Muito feliz No coração Por essa semana De visita pastoral Que nós bispos Realizamos A modo De uma semana De missão Dom Teodoro Fez o mesmo Na semana passada Na paróquia São Raimundo Dom Nato E eu fiz Na paróquia São Pedro São Paulo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém